Boa noite pra você. Jogo aberto desde sábado, começando aqui pela TV Tarobá de Londrina para todo o norte do estado do Paraná. E hoje nós vamos falar sobre saúde pública. Eu já anunciei durante a semana que eu traria no programa o novo secretário de saúde de Londrina, o doutor Gilberto Martim, e aqui está ele para conversar com a gente. Doutor Gilberto, o nosso boa noite para o senhor, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, a satisfação é minha. Doutor Gilberto, nós já conhecemos o doutor Gilberto há muito tempo, foi prefeito de Cambé, secretário de saúde do estado do Paraná, foi também aqui da regional de saúde e tantos outros serviços prestados. E agora o senhor é secretário de saúde de Londrina. E quando eu falei que ia trazer o senhor aqui no programa, o pessoal já começou a mandar mensagem, mandar e-mail, pergunta do meu posto, pergunta isso, pergunta daquilo, porque a gente sabe, né doutor, que a demanda e a saúde em Londrina, infelizmente, não vai tão bem assim como a gente gostaria que fosse. Começando pelo caso das UPAs, principalmente da UPA ali da Centro-Oeste, ali do Jardim do Sol, inclusive eu estive pessoalmente lá, ninguém me contou, uma demora impressionante, duzentas e tantas pessoas aguardando o atendimento. O que o senhor determinou para agilizar o atendimento nessas unidades, principalmente nas unidades de pronto atendimento, doutor Gilberto? Bom, eu começando a responder a tua pergunta do fim para o começo. Eu baixei uma portaria, certo? Estabelecendo uma dinâmica de atendimento, onde a gente, dos cinco médicos que estão em atendimento, nós vamos deslocar dois médicos para atender o paciente classificado como prioridade verde, aí desdobrando a explicação dessa questão. Por quê? Praticamente 80% ou mais das pessoas que estão lá esperando por oito, nove horas, sete horas, esperando por muito tempo, praticamente 80% no mínimo, eu acho que mais do que isso até, são os pacientes classificados como prioridade verde. Porque é uma dinâmica de serviço em que você tem o paciente com problemas clínicos mais leve, eles são classificados como prioridade verde. Pacientes com problemas clínicos um pouco mais graves, eles são classificados como prioridade amarela. E o paciente que chega infartando, acidentado, etc., que chega da rua pelo SAMU, pelo SEAT, essa é prioridade vermelha, esse para tudo para atender, porque esse tem risco de vida. E além disso, tem o atendimento do fundo, dos pacientes que estão lá internados de observação, fazendo reidratação, com soro, fazendo medicação, etc., que também exige o trabalho de um dos médicos. Então, nós percebemos que o nosso problema em termos de tempo de atendimento nas UPAs, e é o óbvio isso que eu vou dizer, mas nós percebemos, isso foi o primeiro diagnóstico que eu fiz de cara, porque eu estive na semana anterior nessa UPA à noite, era quase nove horas da noite, nós estivemos lá, conversamos com os pacientes, com os médicos, com o pessoal. E o que eu percebi é que o problema nosso é o atendimento do paciente verde, certo? Então, essa determinação... É o que mais demora. É o que mais demora. Esse é o que demora. E por ser menos grave, teoricamente, até para quem não está entendendo, a gente falando de verde aqui, tem as classificações, né? Verde, amarelo e vermelho, é a graduação, é a classificação de gravidade do caso. Então, todo mundo acha que quem está na classificação verde merece atendimento. É, é um caso simples e tal, mas merece atendimento, porque veja só, uma coisa que eu já falei lá para o pessoal e tenho dito para a equipe interna e já falei lá para a equipe também. O paciente não tem a obrigação de saber se ela é verde, amarelo ou vermelho, certo? Ele sabe que ele tem um problema de saúde, pode ser uma dor de cabeça ou pode ser até como eu vi nesse dia que eu visitei a UPA, o paciente que estava lá para trocar receita, porque ele tomou um remédio controlado e precisa trocar receita. Ele sabe que ele tem um problema de saúde e que a UPA é um dos locais onde ele pode resolver esse problema, certo? E ele vai procurar a UPA e nós não tem como nós queremos excluir esse paciente do processo de atendimento. É o direito dele e é a obrigação nossa, né? Então, o que nós temos que fazer é organizar administrativamente. Então, nós determinamos isso. Nós começamos, nós havíamos determinado isso por uma CI, por uma informação verbal para toda a equipe, na sexta-feira da semana passada e começou no sábado, no feriado e tal. Como foi um período de feriado e de chuva, o movimento cai, mas de qualquer forma nós vimos que havia já ocorrido uma diminuição do atendimento. E aí, no começo dessa semana, quando começou a voltar o volume alto de atendimento, nós tivemos uma dificuldade porque alguns médicos tinham entendimento de que não devia ser dessa forma o atendimento. Por isso que eu baixei uma portaria determinando que o atendimento fosse feito desse jeito. E nós tivemos o exemplo de uma outra UPA, da UPA Sabará, que cumpriu essa normatização e que o tempo de espera caiu, assim, assustadoramente. Dessas cerca de oito horas, caiu o tempo, quem esperou mais tempo, esperou em torno de duas horas. Mas isso, eu acho que o telespectador está perguntando, quer dizer, precisou baixar uma portaria para mandar o profissional que está lá atender as dezenas, dezenas de pacientes. Isso não deveria ser uma coisa natural? Deveria, mas você acaba tendo muitas vezes o questionamento. Não, eu acho, eu acho que o paciente verde não é um paciente para a UPA. Então, eu também não vou querer... E por isso ele fica doze horas lá na frente. Eu não vou querer priorizá-lo. Mas eu repito o que eu disse, o paciente não tem culpa disso, certo? E a UPA é para atender todo mundo. Não está escrito... É diferente, por exemplo, você pega os prontos-socorros dos hospitais hoje. O que ficou determinado no sistema? Que os prontos-socorros, eles vão receber pacientes referenciados, certo? Então, a maioria dos prontos-socorros hoje, se o paciente ir por procura direta pelo SUS, ele vai ter talvez um pouco mais de dificuldade para ser atendido. Por quê? Porque lá está definido que ele vai ter uma porta de entrada, que hoje a porta de entrada para a urgência e emergência é a UPA, certo? Então, que ele vai ter uma porta de entrada, que essa porta de entrada vai fazer o primeiro atendimento e aquilo que precisa ir para o hospital terciário vai ser encaminhado. Aí ele dá a entrada pelo pronto-socorro do hospital terciário e lá no hospital ele vai ser mandado para cirurgia, para UTI ou para outro procedimento. Então, no caso da UPA, não. Ela é uma porta de entrada para atendimento de urgência e emergência. A pessoa que está com dor de cabeça, por exemplo, ele não tem a obrigação de saber se aquela dor de cabeça é uma coisa grave ou não grave. Uma dor de cabeça pode ser uma simples dor de cabeça atencional, mas pode ser um tumor, certo? Quer dizer, o paciente... Tudo depende, claro. Então, é claro que quem vai definir isso vai ser o médico na avaliação, certo? Que vai falar, não, a tua dor de cabeça é apenas uma cefaleia atencional, certo? Está aqui o remédio e vai embora para casa. Pronto. Pronto, está resolvido. Então, são questões que você acaba tendo uma mistura de discussão técnica com questão de postura de serviço e com questão administrativa. Bom, a minha responsabilidade, como médico e como gestor, é resolver administrativamente. E a responsabilidade que a gente tem é a responsabilidade de garantir para o cidadão o atendimento que ele procura. Perfeito. Doutor Gilberto, e muitas pessoas com quem eu conversei lá também, passaram pelo posto de saúde, fizeram a coisa certa. Estavam com uma dor de cabeça, com uma febre, com uma dor no braço, uma dor na mão, etc. Foram para o posto de saúde. Aí, encaminhou para o... Aí, pergunta, né? Pergunta imediato. Não tinha médico lá? É. Então, aí nós entramos na segunda parte do problema. Eu começo dizendo para você o seguinte, 100% dos pacientes de prioridade verde são pacientes de posto de saúde. Não tinha que estar na UPA. Aí, agora... Tinha que ser atendido no posto, resolveu fazer o posto e ir embora para casa. Agora, entrando na discussão técnica, que é o que alguns médicos tentaram argumentar, eu tive que baixar uma portaria para que todo mundo pudesse fazer o atendimento. Tinha que ser atendido na unidade básica de saúde. Qual a dificuldade que nós temos? A dificuldade é que, efetivamente, as nossas unidades básicas, elas, hoje, elas têm um déficit de oferta de serviço. Que é esse déficit que eu estou dimensionando agora, nessa fase inicial que eu estou, né? Para a gente ver o que nós precisamos. Em relação a isso, o prefeito me deu três tarefas, digamos, iniciais. A primeira, que era essa de baixar o tempo de atendimento. E a segunda, que é de delinear para ele qual é o déficit de recursos humanos que nós temos para que as unidades possam ampliar o seu atendimento. E a terceira, que é a tarefa mais difícil que nós estamos começando a trabalhar, que é da gente montar um projeto para ver algumas unidades localizadas em regiões mais populosas, mais distantes das UPAs, que possam funcionar até as 22 horas, por exemplo. Que possam funcionar além do horário comercial, que é o horário que as unidades normalmente funcionam. Essa experiência foi feita... Com quatro unidades, no fim não estava fazendo todos os dias, mas de resultado fantástico, em termos de procura de pacientes que nunca iam na UPA e que vieram porque... Na UPA, desculpa, na UBS, né? E que vieram porque, assim, você tem um problema de saúde de baixa complexidade, né? Um problema, assim, mais simples que aquele que você vai resolver no posto de saúde. Você, no horário de trabalho, muitas vezes você não sai para resolver esse problema que você está trabalhando, certo? Então, a pessoa vai procurar resolver esse problema depois do horário de trabalho. E aí, depois do horário de trabalho, ele acaba indo para a UPA, né? Então, sobrecarrega as UPAs. Então, o próximo passo que nós temos que dar para efetivamente resolver o problema da UPA, inclusive diminuir essa tensão de conflito que acaba havendo, inclusive, com os profissionais, o próximo passo tem que ser o de fortalecer as unidades básicas. Eu já disse para a equipe, tive uma reunião com todos os diretores ontem. Nós estamos organizando isso. Eu estou visitando as unidades administrativas e vou visitar as unidades básicas uma por uma, certo? Já estive em algumas unidades básicas já havendo problemas, porque já tive vários problemas essa semana. Chuva, alagamento, remédio, não sei o quê. Já corremos atrás disso e eu vou pessoalmente porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso é verdade. Então, já disse para a equipe, a nossa diretriz vai ser, muito embora eu só tenha, no máximo, a depender da caneta do prefeito um ano, certo? A nossa diretriz vai ser de fortalecer a tensão básica, a tensão primária, porque a solução do sistema de saúde é a tensão primária. Eu tenho impressão, doutor Gilberto, o senhor com a experiência, talvez, às vezes eu tenho a sensação de que o secretário de saúde, ele tem que ficar lá no posto para fiscalizar o trabalho que deveria ser feito, como o senhor está dizendo aí. Porque isso que o senhor está dizendo, eu ouço há 20 anos, desde quando eu comecei a fazer reportagem na rua e isso, infelizmente, não acontece. Quando os cubanos vieram para cá, houve aquela polêmica toda, trazer médico cubano, onde já se viu e tal. Só que eles implantaram um sistema de trabalho mais humanizado que acabou dando um resultado e rediscutindo a medicina brasileira. O senhor não acha que também está na hora das próprias universidades já ter um conceito de medicina mais próximo da realidade, formar um profissional de acordo com o rosto daquele cidadão que está lá? A gente chega no posto lá, chega lá na UPA, sabe o que as pessoas falam para a gente? Além de estar com dor, de estar na demora, falam, olha, estou com fome, eu estou com sede. Quer dizer, a pessoa ficou lá 8 horas, ela não se alimentou. Então, é lógico, não é obrigação do posto dar comida para ela, obviamente, mas não é essa a questão, é a questão da humanização. Se o médico a tivesse atendido, tivesse atendido aquela pessoa, ela até demora muito tempo. Mas aí, eu concordo com você, mas alguns aspectos do que você falou, eu gostaria de pontuar e talvez discutir um pouquinho. Primeiro, dizer para você o seguinte, dos médicos que nós temos em posto de saúde, você pode ter certeza que talvez a maioria são médicos que têm um excelente relacionamento com os pacientes. E tem, eu tenho certeza disso. Os médicos que estão lá no posto de saúde, geralmente é o médico que ele acabou fazendo a opção por trabalhar nesse tipo de serviço. Então, é um pessoal que, eu tenho vários exemplos, a população adora. Você, às vezes, tem a dimensão disso no serviço, quando por algum motivo, ou esse médico para de trabalhar, ou esse médico tem que ser remanejado, às vezes, de uma unidade para outra, ou porque ele mudou para uma outra região da cidade, ele vai estar mais perto, enfim, às vezes, por solicitação do próprio médico, que aí a comunidade reclama, ah, mas vai tirar o doutor, vai tirar a doutora e tal, e tal. Então, você tem, então, vamos fazer a ressalva. Você tem um bom número, eu acho que a maioria dos médicos que estão trabalhando em posto de saúde, aqueles que são os nossos médicos da atenção primária, são médicos que têm um excelente relacionamento com o paciente. Ah, o pessoal gosta, chama, tal. Então, tem isso. E é claro que você tem, às vezes, o profissional que ele tem vários serviços, porque aí você tem a realidade também da situação hoje de como está o serviço do médico, né? E aí eu faço um parênteses, eu, particularmente, sou um defensor da carreira pública para o médico. Há exemplos da carreira pública que você tem para o promotor, certo? Você tem para o juiz, para o delegado de Polícia Federal. Que tem salários melhores e se dedicam exclusivamente. Segurança no trabalho, garantia de segurança no trabalho e progressão de carreira. Então, por exemplo, o menino hoje que se forma advogado, certo? Ou a menina que se forma advogado, ele tem várias opções de carreira pública. O menino ou a menina que se forma médico, ele não tem opção de carreira pública. Ele vai trabalhar na maioria dos locais, sendo contratado para o Moussip, sabe? Aqui não, aqui já acabou isso, aqui é concurso. Ou ele vai participar de um concurso, mas aí o salário que às vezes está prometido, e esse é o outro problema, é um salário pequeno, às vezes ele acaba não se interessando. Perfeito. Doutor, eu vou fazer um rápido intervalo, depois quero retomar essa discussão, porque, obviamente, nós estamos falando de uma minoria e não de uma maioria, mas essa discussão é importante e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso com o doutor Gilberto Martim. Acabou de assumir a Secretaria de Saúde de Londrina, ainda está pegando a situação, está se inteirando dos detalhes, dos assuntos. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a estrutura física dos postos de saúde de Londrina. Ele já vistoriou alguns e vai falar para a gente como está essa situação. Daqui a pouco, o intervalo é rápido. E aí E aí E aí E aí E aí